Música Rapaziada, bom dia, estamos aqui mais um domingão na fila de Caxias Convido vocês pra aparecer aqui galera Galera, curte gaiola, curte aves, acessórios, rações especiais, valeu? Estamos aguardando vocês aqui, vou mostrar a loja hoje aqui Gaiola top de fesil galera, top top Gaiola top rapaziada, feita em buia Toda machetada galera, pontilhada Gaiola top galera Gaiola de trinca-ferro boleada Família do grupo de orquestra galera, top top A gente tem terra canga na loja hoje Terra canga, o pedra canga Galinha de colheira aí Mais uma de fesil aqui galera, top Galinha modelo charuto filé galera Marcelo Gaiola de DVD 219-7437-9854 Galera, chama no zap aí Tem loja lá na Shopee galera, pra você adquirir os produtos Valeu? Mais uma de fesil filé Gaiola de trinca-ferro galera, aí top Estamos aguardando vocês, valeu? Dá mais um visual aí Galera, tá chegando na fira aí A fira tá vazia ainda galera Daqui a pouco vai alocar É isso galera Grande abraço pra vocês Um ótimo domingo pra todo mundo Rapaziada, tamo junto Obrigado 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 Obrigado